Pegou, pegou, pegou mais uma. Olha o grito de guerra. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E olha só como é que eu estou. Roupa de Natal, Ano Novo. Para onde eu vou? Acompanhe o vídeo aí. Estou em uma cidade minúscula, mas que tem uma festa de carnaval aqui hoje. De Rosemontag. E vocês vão acompanhar tudo hoje no canal. Carnaval na Alemanha. Será que é igual no Brasil? Hoje vamos ver as diferenças. Mas cadê a música? Cadê o barulho? Cadê a sujeira na rua? Já começou a diferença por aí. E a galera já vai se chegando, se chegando, se chegando. E a primeira diferença que vocês vão ver aqui, no carnaval, é que você tem que pagar a entrada. Todo mundo tem que pagar. Estou na filhinha para pagar o meu ingresso. Ainda não começou, porque a outra particularidade aqui é que tem horário para começar e horário para terminar. Eu nem sei quanto é que custa. Deixa eu ver aqui para entrar, quanto é que vai ser. Três eurinhos. Obrigada, Shirley. Bom, três eurinhos, um elefantinho para você botar na roupa e aqui a programação. Bom, aqui a programação e a quantidade de grupos que vão desfilar. E uma outra particularidade é o grito de guerra de cada grupo. Isso vocês vão ver já, já, como que funciona. Olha só, tem até feirinha. Comidinha. Hum, olha que top. Comidinha asiática. Uau, olha só. Roupinhas de guerra por aqui. Quem quiser se fantasiar, olha. Tá top. E as roupas oficiais, hein? Que legal. Olha aí, olha aí. Tem carteira, tem o canil. Tem jaquetas também. Bom, aqui já tem a partezinha das comidas e olha, já está lotado. Comidinha turca. A galera aqui já esperando a festa começar. Olha a cidade. Aqui é o final. Já, já começa a chegar os blocos de carnaval. Estamos aqui aguardando. Galerinha aqui só aguardando. Ó. Duas horas exatamente começou de Cile. Só que estamos aqui no final. No final da rua. Cadê a polícia? Cadê, cadê, cadê? Não tem polícia. A gente não vê nenhum policial por aqui. Geralmente a gente encontra o corpo de bombeiros. E ambulâncias, no caso de pessoas passarem mal. Olha aí, eu já estou ouvindo um barulhinho. Olha aí, eu já estou ouvindo um barulhinho. Olha aí, eu já estou ouvindo um barulhinho. Olha aí, eu já estou ouvindo. Olha aí, eu já estou ouvindo um barulhinho. E olha os docinhos. Olha os docinhos. Eita, pegaram! 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 Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 É a famosa Torre das Bruxas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL